Olha só a dúvida do Nex, ele pergunta pra gente se pra ele fazer um projeto de um motor turbo é necessário refazer o motor inteiro, ou seja, fazer uma retífica completa, verificar cabeçote, vira-briquinha e assim por diante. Não, não é necessário, desde que o teu motor esteja bom. Se o teu motor estiver tudo ok, com pressão, tudo certinho, se ele estiver tudo ok, bronzinamento, pressão de óleo, não precisa fazer nada, isso dependendo, lógico, da potência que você quer atingir, Nex. Se você quiser atingir uma potência muito alta, triplicar, por exemplo, a potência original do seu motor, aí a gente indica você fazer um motor forjado, mas se você quiser aumentar em 50, 60, 70% a potência original, você não precisa fazer nada, é só colocar o kit turbo e aí acertar a alimentação, ou seja, através do carburação, numa injeção eletrônica programável ou ainda fazendo o chip do seu motor original. Aquele forte abraço. Grande Caio, tudo bem? Então o Caio está nos perguntando aí sobre calçar as molas de válvulas, se ele ganha potência ou não. Vamos lá. A gente usa calçar as molas ou aumentar a carga das molas quando você tem problema de flutuação de válvulas. Quando é que a válvula flutua? Naquele momento em que o motor continua tendo potência para girar, continua passando massa de ar, porque o que limita o motor a não girar mais mecanicamente é a quantidade de ar e combustível que consegue passar pelo cabeçote. Então num carro turbo que você consegue mandar uma massa de ar grande para dentro, vai chegar um limite que a válvula flutua, ou seja, a mola não consegue, é tanta rotação que a mola não consegue fazer voltar. Aí você usa uma carga de mola maior ou calçar mola que é para você conseguir fazer esse motor girar e quanto mais o motor girar, mais potência tem. Não é que você ganha mais potência, te permite colocar mais potência no seu motor. Olha só a questão do Hugo, ele está nos perguntando a partir de quantos quilos de pressão é aconselhável usar o O-Ring. E não é quantos quilos de pressão, é potência. Por que Hugo, te explico? Um quilo numa turbina PL 240 você tem um volume, quer dizer, você vai conseguir alimentar uma certa potência. Agora, um quilo numa HX40, numa HX50, numa turbina de grande volume, o mesmo quilo de pressão, você tem 3, 4 vezes a potência em relação à PL 240. Então, está relacionada à potência. Eu indico a partir aí dos 600 cavalos, você já pode começar a utilizar. A gente sabe que até 600, 650, a junta de aço vai legal. Mas para ser segurança, para não se incomodar, a partir dos 500, 600 cavalos, usa o O-Ring que você não se incomoda, beleza? Estamos falando de um motor 4 cilindros. Se formos falar de um motor 6 cilindros, isso aí, 600, 700 cavalos também vai bem. Aquele forte abraço. Grande de Leone, tudo bem por aí? Espero que sim. Chefe, você me pergunta aí o que é a taxa de compressão dinâmica. A taxa de compressão estática é aquela que a gente mede, calculando a cilindrada individual de cada cilindro, independente de quantos cilindros tem o motor, e aí medindo quantos cc, através de álcool, através de um óleo, você vai medir quantos cc cabe dentro da câmera. Então você vai ter assim a sua relação de compressão. Essa é a estática. A dinâmica seria em funcionamento, que muda da estática. Por quê? Porque a dinâmica, por exemplo, num carro turbo, quanto maior pressão, maior volume de ar você coloca ali dentro, muda essa relação de compressão que você tem. porque está colocando uma massa de ar maior. Então isso aí é uma taxa de compressão dinâmica em funcionamento. E a estática é o que você mede parado aí para você partir do seu zero. Beleza? Forte abraço! Fala Zé, beleza? Você me pergunta aí quanto que você gasta para turbinar um VHC 1.0 e quanto que você pode ganhar de potência nisso, ou se tem alguma coisa melhor. Turbinar é a sua melhor saída. Eu vou dizer que hoje, se você for turbinar fazendo aí, vamos dizer que você queira ganhar 50% a mais de potência. Então você vai colocar 0,450 grama, 450, 500 gramas, no máximo meio bar de pressão aí, você já dobra, não, você ganha 50% de potência no seu motor, que já é bastante. Então você vai pegar uma turbininha pequena, vai fazer aquela flange que eu já ensinei em alguns vídeos e vai fazer alguns artifícios, alguns gatilhos para você não precisar colocar nenhuma programável e nem fazer a reprogramação original. Eu arrisco dizer aí que com uns 3, 4 mil, você tem um carrinho turbinadinho legal, bacana. Depois disso aí, coloca uma programável, aí você consegue trabalhar com 0,7, 0,8, e aí a brincadeira fica legal. Mas a partir aí dos 3 mil, você já tem um carrinho turbinado bem bacana. Forte abraço! A Ari Lopes já é parceiro nosso de muito tempo e é aluno, inclusive, meu forte abraço, grande Ari. Então ele pergunta o seguinte, se esse canal do orinho que nós estamos fazendo só serve para AP, para Opala, Turbo, Aspirado, ou serve para carros de rua, carros de passeio? Cara, não tem necessidade para você fazer isso num carro de passeio. Coloca a junta original e te resolve o problema. A não ser que você está montando o teu motor agora e vai permanecer aí com ele um tempo, mas você sabe que lá na frente você vai fazer uma preparação mais forte nele e vai precisar de um sistema de vendação que segure tudo ali dentro, que não deixe de vazar pela junta. Aí você pode estar fazendo sem problema nenhum. Inclusive, na nossa série de live semana que vem, nós vamos falar tudo sobre isso aí. Não esqueça, nos dias 11, 12 e 13, 100% online e 100% gratuito. Eu sei que você já vem junto com a gente. Ajuda a divulgar e manda para todo mundo aquele linkzinho, trazer o máximo de gente possível. Forte abraço! Então, Gabriel, te respondendo aí, se teu motor tem 200 cavalos, cara, não se preocupa, até 300, 350 vai com junta de aço, que é mais barato e mais simples do que o O-Ring, entendeu? Não que você não possa colocar, claro que pode. O meu Brava tem 300 de roda e eu uso o O-Ring. Mas por que eu uso o O-Ring? Porque como eu uso o meu carro muito em estrada, dando curso em dinamômetro, desce aluno, sobe aluno, acelerando, dando falta, dando excesso, o O-Ring é uma segurança para mim. Mas até 300, 350 cavalos dá para ir de junta de aço sem problema nenhum. Então, eu não me preocuparia, principalmente no AP, que você tem juntas aí de excelente qualidade, juntas de aço, e a preço mais acessível e com menos trabalho, você não precisa fazer intervenção no bloco, fazer no canal e assim por diante. Eu iria de junta de aço. Mas, sim, você pode utilizar o O-Ring sem problema nenhum. Beleza? Sou Eduardo Adetis, deixo para você aquele meu forte abraço. Até mais. Olha que interessante a pergunta do Emerson. Ele pergunta quantos cavalos aguenta esse tipo de O-Ring de arame? A questão não é só potência. Nós já tivemos motores aí de 400 cavalos, motores seis cilindros aspirados de 400 cavalos, utilizando o O-Ring sem problema nenhum. Já tivemos motores até um pouco mais fortes, usando nitrometano, motores de 600 cavalos. Agora, motores bem alimentados, acertados certinho a questão do ponto. O problema é quando você trabalha com motores que estão mal alimentados, motores dando falta de alimentação ou com muito ponto no momento errado, na parte do torque. Então, veja bem, não é só questão da potência, a questão é se o seu motor está funcionando da maneira que poderia, que deveria funcionar. Num GE, o médio teria que saber se é turbo, se é aspirado, saber como é que está o ponto, mas ele costuma aguentar bastante se você fizer da maneira certa. Beleza? Forte abraço! Fala, Alex! Tudo bem? Os motores Vortec V6 são motores galo, hein? São motores que fica bem legal você colocar uma turbininha, pode ser uma turbina um pouquinho maior ou duas turbininhas pequenas, uma de cada lado, colocando 0,5, 0,6 de pressão para dentro, fica um espetáculo, funciona muito bem. Ou mesmo fazer uma preparação aspirada aí, um pouquinho de taxa, um retrabalho nos dutos, tem comando lá fora, lá nos Estados Unidos tem muito comando para esse tipo de motor, então fica legal sim. Inclusive tem coletores de admissão específico, fora os originais das últimas que vieram, lá fora você consegue coletores de admissão para você usar os bicos por fora, coisa bem bacana. Tem muita opção sim, tá, Alex? Então é só entender o que você gostaria a mais de potência, beleza? Se liga aí no nosso canal, todo dia lá no YouTube a gente também tem bastante vídeo falando tudo sobre preparação. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aí, ajuda a fortalecer o nosso canal. aqui no meu forte abraço. Mais um Alex chegando aí com uma dúvida, perguntando como calcular o gap do anel, né, para um carro nitro. Não se calcula, né, a gente sabe por experiência, e também depende do motor e de quanto nitro, né, em relação à potência original você está colocando. Eu sempre parto da premissa do 0,20 de folga de gap, tá, o gap do anel ali de 0,20. Ah, Eduardo, mas o meu motor vai ser isso. Eu falo, vamos calcular, vai depender. Ah, mas eu vou usar nitro, beleza? Quanto de nitro? Ah, vou usar 100 cavalos, mas o teu motor original tem 400 cavalos, então é muito pouco. Não, meu motor original tem 100, vou usar 100 de nitro, pô, você está dobrando? Vamos entender o que tem aí nesse motor, se ele vai aguentar o rojão ou não. Mas eu parto para todos os motores sempre com o 0,20 de gap, sem medo e sem nada. Quer aprender mais sobre preparação, Alex? Vem para a nossa série de lives que acontece agora nos dias 11, 12 e 13 de abril, sempre às 20 horas, né, 8 horas da noite, horário dia Brasília. Te aguardo. O Carniel nos pergunta se vale a pena colocar uns 6 cilindros de ômega no Chevette. Vamos lá, quem tem que dizer se vale a pena ou não é você que vai, né, que vai estar pagando, vai estar fazendo por isso aí. Tem que entender o que é que você busca. Você quer ter um Chevette com motor 6 cilindros, um motor de bastante potência e que dá para você fazer muita coisa em cima? Legal, mas lembrando, você consegue fazer muita coisa com motor de Chevette. Sabia que com motor OHC, quatro cilindros, Chevette, motor original de Chevette, você pode andar turbo com 600, 650 cv? É, e você não precisa muita coisa. Só para você ter uma ideia, 650 cv você tira nesse motor turbo usando o comando original, comando em fábulas. Lógico, que você tem biela forjado, retrabalho de cabeçote, mas com comando original. Então, é possível você ter muita potência no motor original. Agora, pode colocar um 6? Claro que pode. Já fizemos? Já fizemos. Depende muito do que você busca aí. Beleza? Forte abraço. Fala, Veiga, não tem problema, eu só não entendi aonde você mandou a pergunta, mas faz o seguinte, volta aí e coloca mais uma pergunta, pode colocar quantas perguntas quiser, sem problema nenhum. Aproveitando, então, que lembrando que agora nos dias 11, 12 e 13 de abril, nós vamos ter uma série de três lives, 100% online e 100% gratuito, aonde eu e o Eduardo Deites vou te mostrar o passo a passo que você tem que percorrer para se tornar um verdadeiro mestre na arte de preparação de motores turbo ou aspirado em menos de 90 dias, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o assunto, tá? E para se inscrever na nossa live é 100% gratuito, tá? Não esqueça, dia 11, 12 e 13 de abril, sempre às 8 horas da noite.